Este é o presidente da Academia Ceará de Letras, o Minatengar. Dia 8 tem um grande movimento em favor da cultura do Estado, é isso mesmo? No dia 8 estaremos todos no Teatro Zé de Alencar a partir das 19h para dar um grito de alerta. Nós que formamos aqui as academias do Ceará no campo das letras, das artes, queremos dizer que estamos à disposição para ajudar na cultura. Vamos sacudir a sociedade dentro de um projeto que vamos apresentar após o grito. E esse projeto é no sentido de dar cidadania ao nosso povo. O senhor vai reunir neste evento as academias do Ceará todas? Como é que é isso? Todas estão convidadas, só em Fortaleza são cerca de 30 academias, sem falar com aquelas que nós temos em vários municípios cearenses e os institutos de cultura. Nós temos, por exemplo, o Instituto do Ceará, nós temos a Associação Brasileira de Biblióficos, cujo presidente também é cearense. Então nós temos diversas entidades e a cultura popular. Nós temos que resgatar tudo isso. Quem é o cearense hoje que se lembra mais do Cordel ou se lembra mais lá do Caniri, onde estão as inscrições rupestres, onde está realmente a xilogravura, que é um patrimônio da humanidade, da história. Ou seja, há muitos fundos culturais e é preciso divulgar, não é isso? Olha, e precisamos, acima de tudo, fazer com que a nação, a república, o governo federal, olhe para um fato. Enquanto lá sobra corrupção, ausência de ética e de moralidade, a cultura é a última colocada no orçamento. Por quê?